A Mélia não tinha melhor idade, a média que era mulher de verdade, 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 a média não era mulher de verdade, a média de papo a mandioca na vida media de verdade, a média que era uma mulher de verdade, a média que era mulher de verdade E quem sabe qual a ela tem para a luz na terra Quem fazemos as sombras? Vermelha é mulher, papai no céu e quem sabe a paz E ela me faz um vermelha e velha E eu não posso mais Eu tenho a minha velha, todo meu marinho Mas com muita tempo a caí sozinho Eu tenho a minha velha, todo meu marinho Mas com muita tempo a caí sozinho Sai do meu pé, sai do meu pé Vai com o meu deserta, você não falta homem Pra mim não falta mulher Sai do meu pé, sai do meu pé Vai com o meu deserta, você não falta homem Vai com a minha velha, essa nega pra ser minha Vai ter muito de sofrer Amanhã vai por me desce, amanhã sempre desce Sai do meu deserta, sai do meu pé Sai do meu deserta, você não falta homem E você não falta homem Ai, 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 ai E eu